Olá pessoas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre Becherelle. Para quem não conhece o Becherelle, ele é um livro que ensina francês. Ensina o que no francês? Depende. Tem três tipos de Becherelle. Becherelle é uma coleção de livros. Então a gente tem Becherelle conjugaison, que ensina você a conjugar verbos. Tem Becherelle, por exemplo, gramé, que é a gramática. Então tem vários tipos de Becherelle. Eu, nesse vídeo, vou fazer um review da minha opinião Se o Becherelle conjugaison. Aqui, o conjugaison, ele é o mais clássico dos Becherelle. O que as pessoas mais têm é esse. Esse livro aqui, quando você começa na escola aqui, escola francófona, ele sempre fala você comprar ele. É um livro clássico no ensino de francês. Ensino assim, ensino de aprender a língua francesa ou de aprender a escrever francês mesmo. Esse conjugaison aqui, ele ensina você a conjugar todos os verbos da língua francesa. Entendeu? Claro, mas você fala assim, cara, mas é muito verbo que tem na língua francesa. Sim, é muito verbo. Mas o que ele faz? Ele não vai dar uma página por verbo. Ele vai colocar os verbos em grupos. Entendeu? E nisso, ele vai falar assim, esse verbo aqui conjuga igual àquele. Entendeu? Então você que tem que mudar o quê? Tem que mudar o final de cada verbo. Entendeu? Porque senão ia dar muita página. São livros assim. Você vai colocar todos os verbos conjugados um a um. Entendeu? Então ele coloca em grupos, só para ficar mais fácil. Aí o que tem? A gente abre ele aqui, abre ele. Ele já colocou, ele coloca já em grupos, ó. A gente está falando primeiro, segundo, terceiro grupo. Entendeu? Ele já coloca em grupo para facilitar a sua vida, né? Já coloca em grupos, igual eu no francês mesmo. Tem o ER, ER e o terceiro grupo. Entendeu? Ele também ensina maneiras de identificar um verbo e saber o conjugar. Ele ensina, na verdade, tudo. Se você quiser saber como conjugar verbos de A a Z, é esse livro aqui. No final dele tem uma lista de todos os verbos da língua francesa. Todos, todos, todos. É uma listona aqui grande de todos os verbos da língua francesa. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, você vai procurar o verbo que você conjugar. Aí, quando você achar o verbo, por exemplo, eu vou pegar um aqui. Aí, ele vai te dar assim, ó. O presente, o passado composto, por exemplo, o imperativo, passado simples, futuro simples. Todos os tipos de presente, futuro, modos, entendeu? A gente tem o indicativo, o condicional e tudo mais. Então, ele vai te explicar bem como é que conjuga eles, entendeu? Então, é um livro muito bom na língua francesa. Ele é bem interativo. Ele é bem colorido, cheio de cores, ó. Pra você não se perder. Ele é cheio de cores, ó. Pra você não se perder, ó. Não sei se dá pra ver bem. Aí, ó. Bem cheio de cores pra você não se perder. Se fosse uma cor só, não ficaria muito bom, entendeu? Então, é isso. Eu recomendo, super recomendo esse livro aqui. Se você quiser mesmo aprender a conjugação rápida, esse livro aqui vai ser ideal pra você. Recomendo também os outros Bechettes, né? Que tem outros, né? Esse que é a conjuguezão, tem a gramática, tem mais um outro que eu esqueci o nome. Talvez eu vou fazer um review dele também. Talvez eu vá dar minha opinião sobre ele também. Mas, por agora, eu tenho o Bechette Conjuguezão e esse que eu recomendo pra vocês. Ok? É um clássico no ensino da língua francesa. Então, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal pra receber novos vídeos. Deixe um comentário, sugestões e tudo mais. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.